Você já imaginou o quão desconfortável estar sentado numa mesa de negociação de frente para um comprador e não saber se está vendendo sua empresa pelo preço justo? Ou se você for o comprador, se está pagando caro demais pelo negócio? Essa sensação ruim é mais frequente do que se imagina e sua causa é o fato de que muitos não realizam uma avaliação econômico-financeira que seja de fato baseada numa metodologia e em critérios técnicos antes de de fato partirem para a negociação. E isso tem dois problemas. O primeiro é que dificulta o consenso sobre o valor da empresa, ou seja, de fato, o valor pelo qual deveria ser fechado. Isso acaba por não fechar várias transações. O segundo é, ainda que fechado, acabe por gerar um prejuízo significativo para uma das partes. A teoria financeira vai trazer ou ela vai apontar três metodologias para que você faça avaliação de empresa antes de de fato ir à negociação. Cada uma dessas metodologias tem critérios e circunstâncias para serem aplicadas de modo mais eficaz, mais eficiente, ou de forma pelo menos mais adequada. Por exemplo, se a gente pegar uma empresa que não é capaz de gerar caixa ou que não tem uma expectativa de geração de caixa futura, como uma hold ou uma empresa em declínio, enfim, nessa metodologia se entende que os bens delas e os direitos delas serão reavaliados, certo? E subtraídos as dívidas, passivos e potenciais contingências. O que sobrar dessa conta é o valor do negócio. Isso é interessante notar, porque isso não é válido para outras empresas, empresas que estejam com uma grande perspectiva de geração de caixa futura. Quando você tem esse outro cenário, você deveria utilizar uma das duas metodologias a seguir, que são avaliação por múltiplos ou avaliação relativa, que é uma avaliação onde você pega transações de empresas similares que aconteceram no passado recente e transforma essas transações em índices que você possa comparar com a sua própria empresa. Por exemplo, imagina que você tem um shopping center ou que você está querendo vender um shopping center. Você olha outros shopping centers que tenham sido vendidos recentemente e compara, por exemplo, o preço dessas transações com a área bruta alocável delas ou o preço sobre a receita. E você vai, a partir disso, gerar um múltiplo. Com base nesse múltiplo, você vai ter uma noção de quanto valeria o seu próprio shopping center. Essa metodologia tem algumas dificuldades. A primeira dessas dificuldades é que, no Brasil, você tem uma quantidade de casos reais por setor muito pequena. Então, você acaba não tendo uma amostra estatisticamente confiável. Então, você tem essa certa dificuldade de conseguir os dados. A outra questão é relacionada até à própria facilidade. Muita gente acaba por utilizar de maneira inadequada a metodologia porque ela parece demasiadamente simples, demasiadamente fácil de ser utilizada. Mas imagine o caso, e talvez esse seja o mais comum, que é a comparação de coisas que, de fato, ou de empresas que, de fato, não são comparáveis. Imagine que você está pegando o mesmo caso do shopping center, só que o seu shopping center é um shopping center de luxo, numa avenida nobre de uma cidade com alto poder aquisitivo. Você tem lojas premium, que pagam um aluguel muito caro. Você tem um estacionamento que você consegue cobrar um valor por hora bastante elevado. E você tem uma área física que te permite uma expansão no futuro. Avaliar esse shopping, ou comparar esse shopping, com transações de shopping centers, que tem um perfil muito diferente, mas você tem um shopping center popular, onde tem muitas lojas âncoras que pagam um aluguel baixo. Você tem, por exemplo, você talvez não tenha um estacionamento, então essa receita de estacionamento não é considerada. Você não tem uma área para expandir o negócio, então a sua receita está limitada àquela área física que já existe hoje em dia. Então, de fato, esses dois empreendimentos, apesar de serem dois centros de compras, eles talvez, de fato, não sejam comparáveis. Então, se você utilizar um como referência para o outro, talvez isso te induza a um valor equivocado sobre o negócio que você está querendo avaliar. A outra metodologia, a terceira metodologia, é a avaliação por fluxo de caixa descontado, que é a mais utilizada no Brasil e que consegue capturar melhor as peculiaridades da empresa. Então, todas as questões que a gente estava considerando à parte em uma avaliação relativa, você, de fato, vai entender qual é o tamanho do estacionamento, qual é a quantidade de lojas, etc., etc., etc. De modo que você tenha premissas mais fidedignas à empresa que você está avaliando. O que você tem como dificultador dessa metodologia? É uma certa subjetividade. Como você tem uma quantidade muito grande de premissas para você projetar e depois trazer o valor presente, eventualmente você terá premissas que não estão tão consubstanciadas no histórico ou que elas têm um potencial de variar tanto no futuro que a sua medição, a sua projeção pode trazer certa incerteza sobre aquele fluxo de caixa. A própria metodologia tem algumas coisas que fazem com que ela tente mitigar esses riscos. A própria taxa de desconto tem que refletir o risco do fluxo de caixa sair diferente do projetado, seja para mais ou para menos. Então, essa metodologia do fluxo de caixa projetado é utilizada, assim como avaliação relativa, quando você tem uma perspectiva de ganhos econômicos futuros clara, ou seja, onde você pode, de fato, antecipar em algum grau o futuro, o futuro financeiro e econômico da empresa. E ela está bem ligada a um outro conceito de avaliação de empresas que é a base para isso, que ele diz o seguinte, o valor de um negócio está diretamente relacionado à sua capacidade de geração de caixa. Logo, o valor de um negócio nada mais é do que a troca hoje, a troca de dinheiro hoje por um fluxo de caixa futuro, assim como em vários outros títulos e valores e investimentos onde se é feito esse mesmo raciocínio. Então, se você está pensando em comprar uma empresa ou vender uma empresa, faz uma avaliação, não entra na negociação sem ter feito isso. Isso é básico. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e assina o nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais.